Fala meus queridos, tudo bem com vocês? Dica de jogos grátis, sim, no plural, jogos grátis, mas calma aí que tem um porém ali, então vem comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar alguns jogos que estão gratuitos para quem é assinante da Prime Video e já tem acesso ali também ao Prime Game, então bora lá começar esse vídeo? Se você curte o nosso trabalho aqui do Youtube, vê todos os vídeos que a gente sempre está postando e são úteis para você, te agrega de alguma maneira, considere se tornar um membro clicando no botão seja membro aqui embaixo desse vídeo ou aqui na página inicial do canal Youtube, você clica aqui, escolhe um dos planos que você quer apoiar a gente aqui e vai ajudar pra caramba aqui o canal e a gente continuar produzindo vídeo aqui para vocês, tá? Então a gente tem planos a partir de R$4,99 para você dar aquela força e se você quiser apoiar pra caramba ali, você tem plano de R$19 e R$7,99 e assim você sempre vai estar ajudando o canal e fazer com que a gente continue trazendo vídeo aqui no canal, então bora continuar esse vídeo? Fala galera, beleza? Eu sou o Depois e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês uma porrada de jogos gratuitos aí dentro da Prime Game. Pra quem já é assinante da Prime Video tem direito sim ao acesso a Prime Game, onde eles sempre estão disponibilizando jogos, tá tendo rotatividade ali de jogos, nem sempre são os melhores jogos do mundo, mas jogo de graça é jogo de graça, então por que não, né? E detalhe, você também tem direito a uma assinatura mensal de graça em algum canal da Twitch aí que você achar mais interessante, que você acompanha, que você gosta, você pode dar uma assinatura uma de graça ali pra quem você quer ajudar na Twitch. Então bora lá, acessando o site da Prime Game aí pra você que já é assinante, o link tá aqui embaixo também, na descrição e no comentário fixado. Você vai estar logado, vai se logar com a sua conta da Prime mesmo, aquela que você usa na Amazon e você tem a assinatura da Prime Video e de cara você vai acessar esse link aqui e vai ter esses jogos. Se você estiver vendo no futuro, pode ser que a lista de jogos seja diferenciada, ok? Então vamos lá, o que a gente tem aqui? A gente tem só tudo isso aqui de jogo pra resgatar, ó. Você tem Bang Bang Race, como eu disse pra vocês, nem sempre são os melhores jogos do mundo, mas são jogos de graça. Talvez a gente tenha aqui, ó, jogo de corrida, jogo de sei lá o que, jogo de trilha, sei lá, não sei, tem puzzle, tem The King of Fighters 2002, eu ia falar 2022, tô ficando louco. Jogo de bike, tem um monte, ó, The King of Fighters 2000, tem uma porrada, Metal Slug, e sempre que você olhar essa lista aqui, ó, ela vai sendo trocada. Alguns jogos clássicos já estão desde lá do começo da Prime, tá? Por exemplo, Samurai Shodan, Fatal Fury, o The King of Fighters, tanto 2002 quanto 2000, Metal Slug, e todos esses jogos já estavam lá disponíveis pra estar sendo resgatado. Então, ó, só pra vocês darem uma olhada por cima aqui, ó, vou passar desde o comecinho lá, pra vocês verem então, e eu vou tentando falar o nome dos jogos aqui, tá? Então, Bang Bang Race, Gone Vero, Road Trip, Puzzle of the Year, nossa, ó, o puzzle do ano, caramba, cara, você garantiu. The King of Fighters, of Fighters 2002, Puppet BMX Pro, Death's Carriage, The King of Fighters 2000, 10 Seconds, Second Ninja X, Gianna Sisters, esse jogo tem, acho que tem no Dreamcast, Metal Slug 2, Adeling Adventure, The Crow Eye, The Manual Samuel, se não me engano esse jogo é legalzinho. Vai resgatar aí depois. Metal Unity, Rai, Fatal Fury Especial, Serial Cleaner, Samurai Shodan 2, The Metronomicon, nossa, ó, difícil, hein, trava-língua. É, Eight Doors, Rain World, Escape from Monkeys Island, esse jogo também é esse, se não me engano, se não, se não, se não, se não tiver confundindo é jogo bom. É, das antigas, mas é legal, de PC. É, WRC 8, que é jogo de ralice, se não me engano, aí, Calico, Astro, Logaster, até engasguei aqui agora. Across the Groves, The Dark Side Detective, The Dark Side Detective, a outra versão. Daí tem Krausen Ships 2 e Fire Cry 4, tá vendo, ó, aqui já é um joguinho mais top. Eu lembro que, se não me engano, eu tenho pra trás, aí eu até resgatei, tem, eles têm alguns jogos em conjunto também com a Ubisoft, não sei se é, tipo, por limitado ou resgatou é pra sempre. Também deu aquele Star Wars, o último que saiu, que eu esqueci o nome dele agora, mas vai aparecer a imagem aqui na tela pra vocês verem aí, porque eu não lembro o nome na hora que eu estiver falando. Então, jogos que você já tem coletado, eles até aparecem aqui, mas, ó, vou dar um exemplo pra vocês pra coletar um jogo. Por exemplo, eu quero pegar o manual. Eu recomendo vocês pegarem tudo aí, porque afinal, de graça é de graça, né? Resgata. Você clica aqui no jogo, tendo logado, resgatar o jogo e pronto, tá coletado. Pra você jogar, é bem simples, você vai clicar aqui como jogar e ele vai baixar o aplicativo do próprio Prime Game pra você. Você vai clicar aqui na versão do Windows, vai fazer o download. Provavelmente, se você estiver com o Mac e ele for compatível, ele vai aparecer o aplicativo do Mac aqui pra você. Aí, você vem aqui, simplesmente, baixou, executa o aplicativo, ele vai abrir, vai carregar pra você e vai pedir pra você se logar na sua conta. E a gente vai ver como é que vai ficar aqui. Ó, o aplicativo abriu, vai pedir pra você logar, que nem eu falei, e agora a gente só vai logar aqui rapidão. Pronto, aplicativo aberto. Detalhes, se você já estiver aí no computador, vai dar lá mesmo. A lista de jogos vai estar aqui disponível pra você. Você só vem aqui e obtém da mesma forma que você já tá acostumado ali na época, se você utiliza, ou na Steam. Quando tem algum jogo gratuito, tá? É bem simples, você tem aqui os seus jogos. Aí, você tem os jogos que Prime, é grátis com Prime, que são esses jogos que a gente acabou de ver lá no site, né? Só você ir lá e resgatar. No caso, aqui tem algumas coisas, né? E todos os jogos da biblioteca que já tem ali disponível. Por exemplo, ó, tá tudo aqui, ó. É só eu clicar sobre eles e instalar. Pra vocês verem que tem mais jogos, ó. Esse jogo aqui, ó, o Farring Night, ele é top. Esse jogo, ele é antecessor do Ultium Dawn, se você já viu. E também do... Como é que é o nome? Ai, Beyond Two Souls. É do mesmo estúdio. Só que essa aqui é uma versão do PC e do PS2, tá? Então, tem aqui disponível. Então, já tinha, ó, o WRC 7, tá disponibilizando o do 8 lá. Paper Beast, tá vendo? Já tinha jogo aqui, ó, Black Blade 2. Já tinha uma certa coletânea de jogos aqui pra tá resgatando, ó. Lears of Fear. Isso aqui é tudo jogo que eu já peguei anteriormente. Fora que deve ter outros jogos que eu acabei deixando passar, tá vendo? Então, vale a pena, sim. É jogo de graça, às vezes tem jogo legal e é bom você resgatar sempre. E aqui vai estar os jogos instalados se tiver algum. Como eu acabei de instalar, o aplicativo não vai ter. Então, fica fácil. Pega lá o site, baixa o aplicativo se você quiser. E aqui dentro do aplicativo você só vai resgatando. Você simplesmente clica aqui, ó, obter. Ele não vai pedir mais nada. Ele vai carregar pra você obtido. Obter, obter, obter. E já era. Você vai pegando tudo e ele vai entrando pra sua lista. Ó, que belezinha. E pronto. Todos os jogos estão obtidos aqui até o momento. Então, é isso aí. Se vocês gostaram dessa dica aí de jogo de graça, já vai deixando seu like aqui embaixo e se inscrevendo no canal se for novo por aqui. E não se esquece de ativar o sino de notificações pro YouTube te avisar sempre que eu trouxer vídeo novo aqui no canal. Então, é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado aos nossos membros que estão por aí no nosso canal aqui embaixo. Valeu, falou e até mais. Fui!